Música Os trabalhos legislativos desta quarta-feira começaram com reunião da Comissão de Direitos Humanos, comandada pelo deputado Cristiano Galindo. Durante o encontro, dois projetos de lei foram distribuídos para serem relatados e outros três receberam a aprovação do colegiado. Entre os projetos aprovados, destaque para o de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, que pede igualdade salarial entre homens e mulheres em Goiás. Ao encerrar a reunião, o presidente fez um resumo dos trabalhos do primeiro semestre e falou sobre as expectativas para as próximas reuniões. Nós realizamos alguns trabalhos que foram realmente marcantes, visitar as escolas, falar sobre o Disque 100, dando essa importância para todas as nossas crianças, para protegerem elas também. E além disso, nós fizemos visitas a diversas entidades, entre elas nós visitamos o presídio de Trindade, onde observamos ali qual está sendo a qualidade de vida de todos que ali estão, desde quem está trabalhando, os familiares que vão ali, estão acompanhando as pessoas que estão cumprindo pena. Então, esses três âmbitos foram observados, muito produtivo, e espero que nesse segundo semestre tenha mais produções e que os deputados participem cada vez mais. Também marcou presença em mais uma reunião o mini-assessor João Miguel. Com certeza, o João Miguel, meu companheiro, tem vindo aqui em diversas sessões e aqui está sempre presente na comissão, porque é o dia de quarto, é o dia dele, e a gente vem aqui com maior alegria trazer o João Miguel para a Casa de Leis e também entender um pouquinho do trabalho do papai. Obrigado.